Fala galera, eu sou o Gustavo Molina, presidente da NUTEC, Núcleo de Tecnologia e Engenharia Química, que é o empreendedorismo do Centro de Tecnologia. Nós como empresa bastante nova, estamos correndo atrás do nosso MPJ e para isso estamos realizando o primeiro ciclo NUTEC de oficinas. Esse ciclo de oficinas vai contar com quatro oficinas, em quatro áreas diferentes, vai ser liderança, empreendedorismo, coaching e carreira. Então vocês vão poder estar desfrutando disso, como são cursos que tem pouco dentro da nossa universidade, exatamente para essa nossa área de engenharia. Então seria interessante que vocês participassem desse curso e ao mesmo tempo vocês vão estar nos ajudando. Se nós formos comparar o custo desses cursos com cursos correlados, está muito inferior o valor. Vão ser R$15 por oficina para quem é estudante e para quem está participando da SEC R$5. Se você deseja participar do ciclo todo, vai ser apenas R$40. Durante a semana vocês procurem, a partir de segunda-feira, dia 6, ou eu, ou Albano, ou Marquinhos, que são já empresas de engenharia química. O contato da gente está aqui embaixo, vocês podem acessar. E acho interessante que vocês possam participar para a gente poder se entrar a mais nesses assuntos e desenvolver melhor como engenheiros químicos, ou engenheiro de produção, ou engenheiro ambiental, qualquer tipo de engenharia. Espero muito poder contar com vocês o nosso primeiro ciclo no TEC de oficinas. Muito obrigado. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma